A gente fala sobre política após a divulgação de uma nota afirmando que Eduardo Leite havia pedido o adiamento das prévias do PSDB. O governador do Rio Grande do Sul fez uma postagem no Twitter negando a informação. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Tudo bem, governador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan e agora TV Jovem Pan News. Bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Bom, governador, o senhor atribui a quem ou a que essa informação de que o senhor teria pedido para se adiar às prévias do PSDB? A nota claramente tenta criar um factoide na reta final aí da decisão do PSDB. Tentam criar algum tipo de fato que desestabilize o que se apresenta, que é uma vantagem que a gente tem dentro das prévias para poder vencer essas prévias. com o que querendo tentar dar a entender que estaríamos querendo postergar com alguma outra intenção. Não é absolutamente verdade. Houve uma reunião ontem com representantes das candidaturas em que se abriu um debate a respeito de algumas falhas que ainda se observam em relação ao aplicativo. Outras candidaturas sugeriram que se fizesse a votação presencial dos mandatários e que, eventualmente, até se desprezasse ou se diminuísse o peso dos filiados que votariam pelo aplicativo. O que foi falado no debate é que, nessa discussão que houve ontem, é que, ora, é melhor garantir pelo aplicativo a votação de maior número de pessoas, mesmo que, eventualmente, fosse necessário um adiamento, do que fazer uma votação no dia 21 com um número menor de pessoas participantes. Essa foi a questão num debate, numa discussão entre os representantes das candidaturas, que são filiados do partido, antes de mais nada, querendo achar o melhor caminho para que esta decisão nas prévias se dê com toda a legitimidade que precisa ter a definição da candidatura por parte do PSDB. Então, uma discussão, um debate, uma reunião que não teve encaminhamentos nenhum feitos e, por isso, qualquer tentativa aqui de colocar que houve encaminhamento, pedido de adiamento, é, sem dúvida nenhuma, infelizmente, a tentativa de criar esse factóide nesta semana derradeira aí das prévias do PSDB. Da nossa parte, as prévias acontecem no dia 21 com todos os filiados votando aí pelo aplicativo. Governador, agora a pergunta é de Amanda Klein. Amanda. Governador, bom dia. Eu mesma ouvi de interlocutores do governador João Dória ontem que houve esse pedido, teria havido esse pedido de emissários da sua candidatura para adiar as prévias e eles estavam muito confusos, em certa polvorosa com essa informação e o que chama atenção é que foi emitida uma nota conjunta das duas candidaturas adversárias, a do senhor, né? As duas que fazem parte do jogo também, a de João Dória e de Arthur Vigílio. O senhor diz, então, que esses dois candidatos mentem ou, de alguma forma, estão orquestrados contra a sua candidatura? E segundo as suas estimativas, quantos votos o senhor teria hoje? Qual a porcentagem de votação nas prévias? Olha, Amanda, não é nada inédito em relação ao que a gente vê em eleições, que candidaturas se unam contra aquele que lidera, né? A gente vê isso acontecer em diversas eleições nacionais, estaduais, eu mesmo passei por isso nas eleições em que eu disputei para a prefeitura, para o governo do estado, quando a gente começa a despontar na liderança, outras candidaturas se unem para tentar dificultar, minar o caminho, faz parte do processo político, que eu não estou nem aqui atacando os outros candidatos, porque sei como as coisas se desenvolvem nas campanhas políticas. Distorção absoluta do que aconteceu no debate. Nós poderíamos ter, anteriormente, lançado uma nota dizendo que as outras candidaturas, então, desprezam o voto de militantes, de filiados, porque insistiriam em fazer a votação sem o aplicativo, atacam o aplicativo, e se não tiver o aplicativo, não tem a votação da maior parte das pessoas que se cadastraram, que se organizaram para participar. Enfim, é um debate interno do partido, que é levado a público através de notas, o que também tem sido uma prática de outras candidaturas, que mais querem se comunicar pela imprensa do que para dentro do partido, para sanar os problemas, as dificuldades, que, eventualmente, um processo que é inédito, como o das prévias, nessa dimensão que o PSDB está fazendo, naturalmente, tem os seus percalços aí a serem solucionados. Então, estou absolutamente tranquilo, estamos na liderança, não cabe o que fazer, estimativa de percentual, mas nós temos, sim, muita confiança de que teremos uma vitória no primeiro turno das prévias agora, no próximo dia 21. José Carlos Bernardi, sou gremista e das missões, então falo com o governador do meu estado, prazer. Governador, eu queria saber do senhor duas perguntas, numa só, se há uma tracking, uma pesquisa interna do partido e que resultados tem, e a outra, essa disputa dessas primárias, dessas prévias, mostra que o partido está partido ou é normal isso? Olha, a gente, em primeiro lugar, abraçar o nosso conterrâneo aqui, virtualmente, né? Gremista passando por dificuldades agora, né? Quase caindo pelas veradas. Como eu sou chavante, que está quase caindo na Série B, aliás, já está na lanterna da Série B, caindo para a Série C, eu também sei o que é esse sofrimento, eu posso ter certeza, sou Brasil de pelotas, né? Olha, a gente tem, tem sim, as nossas, não é um tracking, mas a gente acompanha como você tem um colégio eleitoral definido, a gente, não vou dar números dados, mas a gente confia muito fortemente na vitória, já no primeiro turno agora, no próximo dia 21, a gente tem essa confiança. O que a gente tem chamado partido, né, observar, você falou aqui sobre o partido, partido, uma eleição em que a gente está dentro de um mesmo partido, a gente tem muita convergência, certamente, sobre como o governo deva se organizar, as políticas públicas que devam ser priorizadas, não quer dizer que a gente tenha, pense exatamente igual, mas a gente tem muita convergência de pensamento, certamente. O que a gente chama ao debate, o que me parece natural, é quem tem mais chances, né? Quem é que pode ganhar a eleição? Já que nós pensamos da mesma forma, um governo seria semelhante, né? Claro, guardadas, assim, algumas ressalvas por conta de diferenças eventuais, mas, via de regra, a gente tem uma semelhança muito grande. Quem é que tem mais chances de ganhar a eleição? As pesquisas estão indicando isso. Nós temos um mesmo patamar de intenção de votos, mesmo que eu seja bastante menos conhecido, e a rejeição a outras candidaturas, especialmente a do governador de São Paulo, é mais do que o dobro da nossa rejeição. Isso não é nenhum ataque, eu não estou nem dizendo aqui que a rejeição seja justa. Me parece até injusta a rejeição, pelo que eu conheço e acompanho do trabalho que faz o governador João Doria, que acho que é uma pessoa séria e que trabalha bastante e que busca entregar resultados ao seu Estado. Mas é um fato, é um fato. Essa rejeição, ela é muito elevada no patamar das candidaturas que hoje estão polarizando. Tem a rejeição das candidaturas que polarizam sem ter a intenção de votos que elas têm. E isso dificulta muito o caminho para o PSDB buscar protagonizar o próximo processo político. E é isso que a gente tem enfrentado nos debates, para que o eleitor do PSDB tome a decisão. Mas eu tenho absoluta convicção e segurança de que o que nos une é maior do que o que nos separa, a convergência é maior do que a divergência. E o PSDB sairá unido desse processo, mesmo que tenhamos eventuais tensionamentos que são próprios de processos eleitorais. Por que o senhor seria o melhor presidente entre os candidatos do PSDB e também, se puder, como o senhor vê os possíveis votos polêmicos e diferenciados de Geraldo Alckmin e também do deputado Miguel Haddad? Nós todos tivemos e temos as nossas experiências de gestão, de governo. O governador João Doria em São Paulo, eu no Rio Grande do Sul e também na Prefeitura de Pelotas, o ex-prefeito Artur Virgílio e ex-senador como prefeito de Manaus. Acho que todos já demonstramos capacidade de gestão, seriedade, o nosso caráter. Acho que todos seriam muito bons presidentes. A questão é quem é o melhor candidato nesse contexto que a gente está vivenciando. E insisto, as pesquisas estão indicando. A última pesquisa, a Datafolha, indicou eu e o João Doria com a mesma intenção de votos, mas ele com mais que o dobro da rejeição que eu tenho. A última pesquisa da revista Exame, publicada na semana passada, me dá até uma vantagem na intenção de votos de um ponto percentual. Mas não vou dizer que isso é exatamente uma vantagem, porque é o mesmo patamar. Mesmo assim, temos o mesmo patamar de intenção de votos, mas a rejeição também nessa pesquisa ao governador João Doria é mais do que o dobro da rejeição que eu tenho. Ou seja, a gente tem mais espaço para crescer, para conversar com o eleitor, conseguir sensibilizar as pessoas a partir do conhecimento, que é a fragilidade que eu tenho, me tornar mais conhecido, mas não é a rejeição que tem a outra candidatura. Então a gente tem mais possibilidade de crescer e de ganhar essas eleições, tenho absoluta convicção, absoluta confiança. É nessa direção que a gente está trabalhando. Sobre os votos, acho que é totalmente pertinente que Geraldo Alckmin, que está no partido, fundou o partido, tem 30 e quantos anos aí, de 33 anos que o PSDB tem de contribuição ao partido, vote no próximo domingo, ninguém pode contestar o voto de alguém que por 33 anos fundou o partido, está no partido, que lutamos para que permaneça no partido, não vote, é um contrassenso absoluto que ele fosse cerceado do seu direito de votar. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom dia de trabalho, até a próxima. Obrigado.